Porque vem aí ele, Ser Queira Santo! Ô, galera! Vamos embora! Olha que lua bonita, Espontando no alto da serra E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera Sei que eu estou muito longe Mas não demoro voltar Vai ser o maior presente É eu poder lhe beijar Olha que lua bonita, Espontando no alto da serra E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera Olha que lua bonita, Espontando no alto da serra E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera Nessa noite de primavera, E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera. Eu viajo bastante, É a profissão que escolhi, Mas aonde eu passo, Eu me lembro de ti. Olha que lua bonita, Espontando no alto da serra, E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera. E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera. E eu sem você aqui, meu bem, Nessa noite de primavera. Encontrei um menino na rua, Eu me pergunto quem o perdeu. Olha bem pra esse menino, Ele pode ser o filho seu. Ele me pediu ajuda, Disse que a mãe desapareceu. O seu pai, ele não conhece, O seu avô, viu quando nasceu. Encontrei um menino na rua, Eu me pergunto quem o perdeu. Olha bem pra esse menino, Ele pode ser o filho seu. Encontrei um menino na rua, Eu me pergunto quem o perdeu. Olha bem pra esse menino na rua, Olha bem pra esse menino, Ele pode ser o nego seu. Brasil, Brasil, Brasil. Eu me pergunto quem o perdeu. Olha bem pra esse menino, ele pode ser o filho seu Encontrei um menino na rua, eu me pergunto quem o perdeu Olha bem pra este menino, ele pode ser o dedo seu Os jovens de hoje em dia, na hora só pensa em ficar Nesse vai e vem da vida, a moça pode engravidar Dá luz a um filho bonito, não tem condições pra criar E acaba deixando na rua, esperando alguém lhe adorar Encontrei um menino na rua, eu me pergunto quem o perdeu Olha bem pra esse menino, ele pode ser o filho seu Encontrei um menino na rua, eu me pergunto quem o perdeu Olha bem pra este menino, ele pode ser o dedo seu Eu quero ver você sempre alegre, sempre feliz Esquece o que passou, esquece o que passou porque a vida continua Eu gostei dessa música hein, como é que é Encontrei um menino na rua, eu me pergunto quem o perdeu Olha bem pra esse menino, ele pode ser o filho seu É o filho do Márcio, ele é Olha, essa música, pera um pouquinho Deixa eu ver aqui Uma história bem real Deixa eu ver o que a Elen quer falar, pera um minutinho Vem cá Elen Elias, eu quero agradecer a Fabiola Raiz Lá da Venenosa, do SBT Ela nos convidou dia 9 agora, de agosto Pra estar participando de um grande evento que vai ter lá em Cubatão Tá, Santos Então, nos convidou, viu Então, eu falei pra ela que eu ia falar hoje aqui no ar Fabiola, muito obrigado Obrigado, agradeço em nome da Romão Produção Elias, nosso empresário aqui Obrigada pelo convite Estaremos lá, com certeza Nos aguarde, ok? Obrigado Só isso, só isso Fabiola, ela convidou vocês Rapaz, olha, a menina não tá fraca não, hein E eu vou lá, hein Aquela que diz que dá rabo de arraia É ela, olha Deixa eu falar uma coisinha E outra coisa, em breve estou dando uma entrevista lá Com o Gotino Tá bom? Gotino Com o Gotino Olha que beleza Parabéns Vamos estar lá Vai ter churrasco É, ele falou que as madurinhas tá famosa Que agora nós, olha Fechamos que eu vou É isso aí Legal Obrigado Tá aí as madurinhas, né Pois é, Elias A verdade é essa Gente, olha Você está me ouvindo Pelo amor de Deus Cada dia que passar Você agradece o Mãe Ser Com seus filhos Sua mulher E seus parentes E seus amigos Porque olha O que o Sergueira Santos Passou E está passando Eu não desejo Nem o meu pior inimigo Se eu tivesse Eu não tenho Graças a Deus não tenho Não tenho nenhum inimigo Que eu saiba não E... Mas a vida é assim Você sabe, Elias Eu canto muito Música alegre De pular e saltar E tal, tal Mas no momento Eu não posso A gente sabe o motivo A minha situação é complicada Perdi minha mulher Fazendo 25 dias Calma E eu já não posso Tá bom, Elias? Muito obrigado E tanto que eu tenho a todos vocês O meu telefone É o 993-39-0701 Obrigado Brejões Obrigado a Margoza Obrigado a todos os familiares Que me ajudaram Obrigado a todos os amigos Elias Romão Foi um deles Que foi na minha casa Me prestigiar Me ajudar Porque eu fiquei Eu tomei uma queda Brusca de cabeça pra baixo Mas já já recupera, viu? Mas já recupero Então obrigado a todos os amigos Que me ajudaram Que estão me ajudando ainda Porque Eu acabei de crer de uma coisa Nós não somos nada Sem ter um amigo Com certeza Muito obrigado Obrigado O melhor do que eu tenho a todos vocês Obrigado Cadê os aplausos Serqueira Santos